Bom dia galera, bom, hoje eu vou falar de seis suplementos para o ciclismo, para aqueles atletas que fazem a modalidade de ciclismo e um em especial, então roda a vinheta Boa noite Para manter um bom desempenho na prática do ciclismo, muitos iniciantes e atletas acabam recorrendo ao uso de suplementos, que é uma forma de complementar a sua alimentação. Para dar ao organismo a energia necessária para o seu funcionamento durante a pedalada. Mas o que muitas pessoas acabam acontecendo é que elas ficam na dúvida de qual suplemento ela deve utilizar. Eu listei seis suplementos que vai te auxiliar na sua prática de ciclismo, que vai te proporcionar energia, força com qualidade. Então vai o primeiro aí, gel de carboidrato ou aquele particularzinho de carboidrato. Eu também faço uso de glutamina, BCAA, whey protein gold e isotônico. Existem várias marcas aí no mercado, que todo mundo já deve, acho que conhece. E por final, hardash protein. Ele é novo aqui no mercado. Eu já estou utilizando aí já tem umas três semanas. Esse suplemento vai te auxiliar a perder peso e ganhar massa muscular. Ele aumenta a recuperação e o crescimento muscular. sustenta o nível de energia ao longo do dia, vai fornecer suporte ao seu uso e articulação e manter o sistema imunológico saudável. Tem dois sabores, o de limão e o de uva. Ele é um preço acessível, né, por ser importado. E você pode tanto ingerir ele, ou puro, ou diluir na água. E é muito prático, né, você utilizar. Onde que você vai encontrar esses suplementos aí? No Alex Suplemento. Ele, esse mês, a loja está fazendo dez anos, né. E aproveita, dá uma passada lá, confere. Tem várias linhas, várias marcas que eles trabalham lá. Está com um preço bacana. O Alex Suplemento fica na Olegário Maciel. Angenor Maciel, desculpa. É, 244. E vai lá, aproveita. E todos estes produtos que eu listei, você pode ir lá conferir. O preço está bem bacana. Bom, pessoal. No próximo vídeo, eu vou fazer o review de um biolubrificante. A base de mamona. Estou fazendo o teste dele hoje. Já passei no córregozinho, já passei na poça de lama. E a corrente ainda continua limpa. Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço e valeu! Tchau, 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 tchau. E eu não sei tocar vaca, não. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.